Vambora pessoal, puxei uma partida... Ih caramba, já chamo ela pessoal, já chamo ela logo de início hein, vai aparecer outro aqui do nada, já vai também louco, já vai também. Vambora pessoal, puxei uma partida aqui pra estar mostrando o review aí da skin E-90 Cristal Emático, a nova coleção que chegou aí no game. Dessa vez aqui a gente não vai fazer o review ali pegando ela, porque de fato a gente já tem aqui, que seria na conta do Lucazin pessoal, Lucazin aí conseguiu essa skin há muitos e muitos meses atrás. A gente já tinha até feito um vídeo recentemente no canal aí, uns 2, 3 meses atrás de review dela, quando veio até menos né cara, acho que foi bem recente. Que eu nunca tinha feito um vídeo de review, então a gente pegou aqui na conta dele pra fazer e novamente vamos trazer aqui pra relembrar vocês que agora ela tem Redux aqui hein. É uma coleção de Redux, no caso é uma skin que já teve no jogo, só que ela voltou e eu não sabia que ela ia voltar, então se eu soubesse eu nem tinha feito aquele outro vídeo aí que foi lançado há um mês atrás. Então, tamo aí novamente com ela, vale a pena trazer um vídeo que essa skin aqui ela é bonita demais né cara, é uma skin boa de estar jogando aqui. Fica louco, onde é que tu vai? O cara simplesmente sumiu. Agora minha kill que tava aqui, ficou aqui né. Ué, essa skin aqui ela é muito boa também pessoal, mira dela aqui padrão, é aquele peitinho mais dos avançados possível. Geralmente aqui é a P90 padrão, a gente ficou a mira dela aqui, essa daqui acrescenta essa retícula 3D que fica lá ó, então o tiro ele vai sair exatamente ali. Mais campo de visão. Cara, é uma das primeiras armas aí que vieram forte pra caramba no Bloodstrike cara. Acredito eu hein, porque tinha a K47, mas a K47 Ultra eu não gosto nem um pouco, acho ela totalmente zoada. De Scar, tinha a Scar Toxicante se eu me engano. Alguma coisa assim que foi lançada muito tempo atrás, mas também não tinha uma mira dessas aqui, eu acho que ela era lendária até. É isso cara, uma das primeiras skin Ultra aí do game. Isso aqui foi uma das primeiras, então os cara fizeram ela bem feita aqui. O cara morreu pra cá? Morreu nada, ele morreu aqui ó. O cara pulou em cima de mim e cancelou o negócio aqui cara. Aparecer de novo? Aparecer de novo? Aqui ele deu o olhar hein, aqui ele deu o olhar hein. Vamos perder, vamos perder a trocação, o que que é isso? Quase perdemos aí. Cara, daria pra pegar loaders aqui? Daria muito né. Usa isso, usa isso. Por enquanto a gente não vai porque tem um cara aqui perto. O loadout fica um negócio mais louco ainda cara. Essa mirinha dela aqui padrão é o que eu utilizo no meu loadout P90, então aqui a gente já faz a boa e consegue matar geral. Lembrando pra vocês pessoal, conta do Lucasinha aí tem todas as skins do jogo. Todas as skins Eterna Deluxe, todas as skins Ultra, todas as skins Nendária. Acompanha o canal dele, tô deixando aí no título o arroba dele. Também aqui no comentário fixado, então faça uma boa aí acompanhando. E é isso cara, emprestou novamente a conta dele pra gente tá fazendo esse review. Em breve no canal aí vai sair o review de outras skins que ele pegou e eu não fiz no canal. Que seria da AK-47 Eterna Deluxe, que é aquela skin com a camuflagem lendária. Tá louco, vem cá. Vou tá fazendo, acho que a camuflagem também lendária da Augie, se eu me engano cara. Pô, não lembro ao certo, mas ele teve duas skins Eterna aí que ele pegou um negócio que eu não tinha pegado não. A AK-47 eu falei pra vocês que eu ia pegar ela com a versão máxima ali, upá ela pro máximo. Só que assim pessoal, faltou ouro né. Faltou ouro pra gente fazer isso daí. E talvez até eu não faça porque aquela skin da AK-47 ali eu já tô utilizando ela muito padrão então. Tem que ver o que eu vou fazer no futuro com ela. Mas fica pendente. Uma hora ou outra aí se sobrar ouro, pode ser que a gente pegue porque é caro né cara. É muito, muito caro pra tá pegando e isso aí quebra a gente um pouco. Tem cara voltando lá, tem cara atirando aqui em cima. Cara, essa penoveta aqui é coisa linda. A mira dela é muito boa, é igual a penoveta Eterna que a gente tem aqui de retícula. Acho que até a retícula dela é mais ampla aqui que a Eterna. Fica um espaço muito maior aqui desde a parte de baixo da arma pra ver as coisas. E da Eterna um pouquinho mais curto né cara. Mas sim, pouca coisa. Aqui faltou tiro livre hein. O cara que me matou tá aqui. Aí ele tá vendo, ele tá vendo, ele tá vendo. Fica louco, vem cá. Vamos brincar aqui rapidamente. Ele vai atirar mais um pouco, vai pegar pra ali. Agora é só avançar meu querido, só avançar. O que é isso aqui? Penado de fumaça? Fica louco, é só aparecer. É só aparecer ó. Aqui a gente pega ele. Já dá uma finalizada aqui. E os caras trocando ali na frente que eu perco o tempo aqui hein cara. Ih ali na frente nada, o cara tá aqui. Loucura, que loucura. Pô, aqui ele subiu. Pô, aqui ele subiu. Aqui a gente escapa por enquanto. Dá esse tiro inicial que é pra ele ficar esperto hein. Vai subir novamente? Tem coragem de subir novamente zero? Fugiu. O outro tentou, não conseguiu. Caramba, puxar a espada de zero novamente, isso aqui eu já ia puxar. O outro não tinha puxado em mim. Pô, aqui eu não entendi nada hein cara. Eu não entendi nada. Vamos usar cura aqui novamente. Pô, a cura já ajuda fortemente aqui na... Nas trocações cara. Pega ele. Já puxa nele. Dá-me esse dano. Dá-me esse dano e pegamos. Perdeu uma kill, mas conseguimos pegar um double kill aqui. Ó, a P90 que eu utilizo é essa daqui. A Empiria. Ah, se bem que aqui ele colocou uma... Oxi. Oxi. Tava aqui o tempo todo. Calma aí zero, calma aí zero. Não seja maldoso, não seja maldoso. Pior que a gente pegou ainda uma P90 do chão aqui cara, nem a minha. Zaralhou tudo aqui. A P90 ali, por mira padrão que ela tem, ela já fica uma mira um pouquinho pra cima. Só que quando coloca aquela ali fica um zoom né cara. Aí esse zoom deixa a retícula toda tremida, não compensa muito não. Eu loadout eu utilizo só a mira de ferro mesmo. O cara que tava aqui ele sumiu né cara. Puxou pra cá novamente. Não tá aqui. Pô, uma coletinha branca aí irmão. Pô, coletinha branca tá de sacanagem hein. Aí se eu tivesse com um pouquinho mais... Ó a KK-97 aqui. Isso daqui é louco hein cara. Ele botou uma mira 3x. A camuflagem que eu vou fazer review em breve pra vocês pessoal, seria essa daqui ó. Coisa linda hein. Essa daqui é diferenciada cara. Nem vou mostrar muita inspeção aqui que em breve eu trago no canal. A gente já faz review dessa K-47 que tá boa hein. O vídeo da K-47 aí eu gostei pra tá fazendo. Então é isso pessoal. P90 que ele tá o hemático voltou novamente pro game. Pô cara, eu gostaria de pegar ela. Eu gostaria. Mas provavelmente eu não vou utilizar porque eu tenho a P90 Eterna né cara. Entre utilizar uma arma ultra e a Eterna. Tá preferindo a Eterna aí pra eu ser... Mais cobiçada né. Que o pessoal gosta mais de ver então. Provavelmente aí vou deixar passar cara. Pô e pior que eu gostaria muito de ter ela antigamente. Se não chegasse a Eterna aí. Pô já tava no meu armazém há muito tempo cara. O problema é que a quantidade de ouros que eu recebo não dá pra pegar muita skin assim que vem de eduques não cara. Não dá pra nem upar as armas praticamente. Só dá pra pegar algumas skins que vem na atualização. E algumas eu até deixo de pegar porque justamente não... Não tenho total. Acho que na sessão passada eu deixei duas lendárias e uma ultra se eu me engano. Pô não vou lembrar. Acredito que eu não tenha pegado tudo não cara. Não, eu acho que todas as skins ultra eu até consigo pegar. Eu acho que é só as lendárias que eu deixo a desejar mesmo. Que é ou por coleção ou por... Como é que diz? Pra aquele sisteminha de sorte de roleta ali que tu vai pegando. As únicas maneiras mesmo. Pega ele aqui ó. Pegado com sucesso. Tá trocando pra lá. Toca balão fotão e chega nele hein. Um cara ali, um cara lá. Vamos descobrir agora onde tá todo mundo. Pior que tinha um cara ainda saindo do gás né cara. Ó o cara saindo do gás aqui. Ele é ele mesmo? Sem vida nenhuma. Aqui facilitou pra nós. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem nada. Tinha cara mesmo. O cara tava em cima, o cara tava em cima. Que perigo, que perigo. Pô aqui corremos nunca mais paramos aí. Aqui ninguém pega a gente. O cara desistiu na real cara. Deixa eu recuperar um pouco de vida aqui. Puxar mais um pouco. Ué. Daí se daria mais. Porque é negócio pra gente subir em cima né cara. O cara já subiu. Pede aí louco. Ah, tinha um cara aqui. Não tava encanado. Mentira que tu não apareceu ali. Mentira que tu não apareceu ali. Calma aí que ele acertou uma escopetada hein. Essa escopetada doeu. Será que a gente tem que cuidar que agora é a última safe? Tem uma galera aqui em cima hein cara. Ó, puxa pra cá. Puxa aqui. A gente vai escapando de boinha hein. Vamos escapando de boinha. Olha que puxou pra lá. Aqui eu vou puxar balão full tom. Quando vê eu pego até uma K47 aqui de longe. Que vai compensar né cara. Quando vê. Vem balãozinho, vem balãozinho. Será que ele aparece aqui em cima cara? Pô, tentou hein. Tentou um pouco hein. Tem um cara aqui. Dá um pouco de dano nele. Pegamos. Deixa eu tentar finalizar logo aqui. Já facilita a nossa vida e ainda a gente pega o outro. Puxa. Não tava com a arma certa na mão. Pegamos. Quebraram meu negócio? Quebraram meu negócio. Calma aí zero. Calma aí zero. Muito pra frente. Muito pra frente. Usa isso aqui. Vai que esse zero ele só veio. Ai, ia lá. Só veio pra complicar minha vida cara. Ele só veio pra complicar minha vida. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Vamos aparecer aqui. Pega ele. Parece que ele morre pra safe já. O pior é que esses dois vieram juntinhos. Os dois não se mataram hein cara. Pô, aqui eu vi a maldade intensa que eles fizeram. Ali tem um. Quase que eu vou no meio do aberto. Não, 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 não. Ativa o bagulho não. E agora aí, mano? Agora que complicou pra ti, né? Agora que complicou pra ti, hein? Puxa pra cá. Pegarei aqui. Tem ninguém pra atrapalhar nós? E até tem, né? Ó, daí cê dando inicial. Aqui pegamos. Aqui pegamos, meu mano. Aí pessoal, 1v1 ganhado. Vambora pra segunda partida aqui, hein? O pior é que aqui a gente caiu longe de qualquer outra caixa que pode ter vindo, né cara? Aí tivemos o azar gigante. Toma esse daqui. Toma esse aqui. Toma esse daqui. Tem outro lá, hein? Fica quietinho aí que tem outro ali. Que não vem aqui. Milagre, hein? Um milagre fortemente. Pega ele. Já finaliza ele. Ninguém tem uma pena um ventinha pra dar pra mim, não? Pô, aquela lá a gente achou em Nietzsche Game, hein, cara? Aquilo lá é sorte gigantesca. Opa. E aí, Zero? O que que aconteceu aqui, meu mano? O cara tá com uma pena um vento. Já finaliza, louco. Já finaliza e tem passo aqui perto, hein? Que o seu, o cara tá... Tá lagado, louco. Tá lagado, louco. Pega dele aqui. A gente não precisa focar muito em loadout aqui neste partido, que é só a skin que a gente tá fazendo review mesmo. Então, é só pegar e ir atrás dos inimigos e pronto, né, cara? Simplesmente funcional. Ó, tem passo. Aqui? Hum, não é. Não é nada. Será que eu não consigo nem identificar onde é que seria o andar disso aqui, né, cara? Ó, finge que vai e volta. Ah, que isso? O negócio tava descarregado, eu não vi, cara. Pô, e é sacanagem, hein? Ô, louco. Os caras não vieram atrás de mim, não? Então tá aqui. Puxa pra cá. E aqui pegamos, hein? Aqui pegamos muito. Tá, agora ele vai aparecer aqui, ó. Aí, a gente errou o time. Agora a gente acertou. Nossa, aqui a gente acertou lindamente. Alisa aí, nova. Complica nossa vida, não. Pegar tudo, pegar tudo. Será que agora a gente consegue ver a Empiria aqui com a mira padrão? Pô, não conseguimos, cara. A maioria dessas Empiria aqui, elas tão com... Tão com coisa, velho. Mira 1x, mira 2x. Pô, aí complica. Aí complica fortemente. Bom, plantadas aqui pra identificar onde é que tá os caras. Um aqui é até paraquedas, né, cara? Com esses paraquedas aqui já vai de morte instantânea. É, nova. Complicado, hein? Aí é complicado pra ti. Pessoal, já fica aí a recomendação pra vocês do canal do Lucasim. Que ele tem... Eu acho que eu comentei isso aí na primeira partida. Mas só pra lembrar vocês aí. Cada Lucasim aí, ele tem todas as skins Eterna e Ultra do game. Tô deixando aí no título e na descrição. Ou nos comentários aí pra vocês. Só fazer a boa, acompanhe. E é isso aí. Ele tá emprestando a conta aqui novamente pra gente tá fazendo uns reviews aí. Então, mais que justo de você se inscrever no canal dele aí. E fazer a boa, cara. Faça uma boa, hein. Conto com... A parceria de vocês aí. E zero. Onde é que tu vai, meu campeão? Pega isso aqui. Ah, que isso. Nossa, que isso. Vou até chegar nele agora aqui. Nossa, conseguimos. É isso. Tu complicou nossa vida, mas a gente complicou a tua mais ainda aí. Ele não vai botar pra finalizar. Eu ia ter que pegar sim. Os caras já garantiram dois loadouts aqui, cara. E eu nem loadout peguei na partida ainda. Que isso? Calma aí, que eu não fico por isso mesmo não, hein. Te mato aqui mesmo, meu irmão. Pega ele. Vamos tentar puxar rapidamente ali pro loadout, cara. Que é o que a gente precisa garantir. Ou que ele já fica safe na partida e foi. Inclusive, pessoal. Vídeo de dicas aí no canal. Provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo aqui por conta da skin nova aí. Assista no canal vídeo de HUD, vídeo de sensibilidade. Vídeo de como se movimentar. Treino de movimentação, no caso. Treino de precisão. Cara, tem quatro vídeos de dicas que foram lançados recentemente no canal. Se você procurar aí, cara. Vai ser vídeo que vai ajudar vocês muito aí. Dicas que é o que eu implemento aqui na gameplay. E que de fato funcionam. Pô, aquele cara ali fugiu. Ali fugiu e não tem o que fazer. Apareceu de novo? Ó, subi aqui, ó. Subi aqui, ó. Não vai, né? Não vai, né? O covarde. O covarde. E passa aqui pra baixo. Até o cara subir lá e matar. Vai demorar muito. Aqui vai ser o jet. Ô, jet. Te pegava assim, hein? Eu te pegava assim, hein? Pega aqui. Isso aqui é coisa pra gente tacar o balão fundo. E sai do balão. Ih, caralho. Deixa eu finalizar primeiro, hein? Deixa eu finalizar primeiro, hein? Perfeito. Agora puxa aqui, ó. Quem sabe dos nossos movimentos. São rápidos, certeiros. Sobe aí, sobe aí, zero. Não sei que tem tal capacidade. Vai pegar uma kill que recém caiu aqui no meio da estrada, hein? Ó, dá esse aqui. Tira o coletinho. Tira mais um pouco. Pega aqui. Que isso, que isso, que isso? Tamanha violência. Finaliza, rapaziada. Não adianta se curar não, cara. Pô, pior que ele vem de escopeta, cara. Pô, se eu soubesse, tinha ficado, hein? Esculpeta aqui contra uma P90, pô, não tem como. P90 aqui é simplesmente superior, cara. Destruir o balão, faz parte. Ninguém gosta de balão nas partidas a mais. É isso, né? Aí ninguém utiliza. Quando eu utilizo, eles destroem. E a gente vai se movimentando só a P pelo mapa. Ó, um aqui. Tudo ali embaixo. Chora Residencial. Cara, quando ver essa partida, puxa umas 20 kills, hein? Tem uns vivos só. Mas até finalizar tudo aqui, eu acho que dá pra farmar legal. O cara aqui puxou lá pra cima. Porque a gente vai pegar pouquíssimas kills, hein, cara? Pouquíssimas kills. Pega isso, pega isso. Vai ter só um aqui. Depois a gente vai ter que puxar lá pro outro canto. Cruel demais. Eu vou ativar nesse aqui pra ficar rapidamente rápido. Aqui a gente tirou o colete também, hein, Zero? Aqui tiramos o colete também, hein? Desceu, ele é safado. Ele é safado, rapaziada. Eu consigo vir aqui? Consegui até consigo, hein? Pegamos o desprevenido? Pegamos muito. Ele nem soube o que aconteceu. Pegar tudo, pegar tudo. O outro não vem aqui, provavelmente. O barulhinho, ele parou de ficar visível. Pega esses lugares aqui no final de safe. É tudo difícil de pegar as kills, cara. Não é muito fácil, não. O cara vai voltar ali onde é que tá os caras que a gente vai matar, então. Aqui já dá bom. Que isso? Nos enganou? Tá aqui o cara, velho. Ele puxou um helicóptero. O cara puxou de helicóptero pra cá dentro. E ainda existe a possibilidade? Eu ia falar que existe a possibilidade de estar dentro do helicóptero, mas não tava, não. Porque o cara que fica aqui dentro, ele fica totalmente oculto, cara. Deixa eu aproveitar e pegar isso. Pegamos fortemente isso. Dá pra utilizar a coisa aqui dentro? Pô, não dá não, hein? Aqui não tem ninguém, ele não tem ninguém. É isso, a gente vai vir e dar o rolê aqui de helicóptero pra nada, né? Vamos lá novamente? Ah, tá tudo lá em cima. Cara, raramente eu pego esse helicóptero nessa partida, hein, cara. Se os daqui ficassem mais locais aí, simplesmente a gente tava no luxo, hein? Oi, alá. Onde é que eu tô, zero? Onde é que eu tô? Hum, que chegou o outro zero. Vamos na calma, vamos na calma aqui que tá perigoso. Pô, aqui pegamos muito. Pô, pegamos muito. Cachorro e espelizinho legal. Foi legal. Ó, tem o outro ali. Puxa pra cá, ó. Nossa, ele aparece ali. Nossa, ele aparece ali, hein, cara. E tu, rapaz? Onde tá querendo aparecer, ó. E a gente não vai atrás, porque aqui vai ser embaixo. A gente não vai conseguir muita coisa, não. Ué. Ele vai vir, ó. Nossa, aqui ele veio muito. Olha lá. Que vacilo, hein, meu mano zero. É que ainda ele consegue se curar legal aqui, hein. E eu não enxergar tempo novamente, cara. Uá. Aqui fomos, hein. Aqui fomos, hein. É bem na hora o reload, cara. Aí o reload que deu falho. A gente não vai conseguir pegar isso aqui. Pegamos. Vamos lá, zero. Forinha de safe aqui, cara. Prestes a sair. Puxa pra cá, ó. Puxa aqui. Puxa, não caí. Caí agora. Caralho, eu não tô conseguindo saber o timing dessa P90 descarregando munição, não, hein, cara. O negócio aqui tá bizarro. Eu tô acostumado a jogar nos últimos dias aí só de AK-47. O costume da P90 se foi embora, cara. Ali tem cara. Como eu disse, as 20 kills a gente consegue pegar mais. Vai ficar só nessas 20, cara. Uma trintinha que podia rolar em algum momento da vida. Não é aqui. Não é ali. Não é ali. Não é aqui. Não é aqui, ó. O slide que não funciona. Agora a gente vai quietinho aqui pelo mapa. Só identificando o que que eles aprontam. Hum, aquele já tomou ele. Hum, aquele já vai. Aquele já vai, né, zero. Ó, encaixamos aqui. Sem levar um dano. Toma ali, então. Olha o outro vindo aqui, ó. Puxa pra cá. Puxa mais um pouco. Ai, não pegamos, não pegamos. Ainda vai papar me aqui um. E vai papar me aqui um. Não vai papar nada. Chega, ele não apareceu ali. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, rapazinho. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Exatamente onde ele tá. Ai, ele tava lá no outro lado. Fizem que a caixa era mais pra cá. Puxa aqui, puxa aqui. Não adianta ele iniciar o confronto com ele ali. Porque ele consegue usar a espada e puxa aqui pra cima, cara. Então, a gente vai antecipar pra ir e puxar a espada aqui e vir, ó. Toma ali, então. Porque nossa mente pensante pensou muito à frente. Ó, daí esse dano inicial ele aparece de novo. Pegamos. Vambora, rapazes. É a segunda garantida. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.